Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Sentinelas da Tupi. Hoje é quinta-feira, onze de janeiro, é o dia internacional do obrigado. Rafael Souza. Hospital no Rio descobre doença raríssima impaciente. Sentinelas da Tupi. Polícia identifica criminoso por trás de cobrança de propina em obras do Parque Piedade. O traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do dezoito, está por trás das ameaças feitas contra o consórcio de empresas responsável pelas obras do Parque Piedade no antigo terreno da Universidade Gama Filho. A informação foi descoberta pelo setor de inteligência da Polícia Militar através de um levantamento feito por agentes do Batalhão do Meir. Jean é chefe do tráfico de drogas no Morro do dezoito em Água Santa e teria exigido valores de até um milhão de reais para que as obras sejam concluídas sem a intervenção do crime organizado. O bandido tem mandado de prisão em aberto e está sendo procurado. A tentativa de extorsão foi denunciada pelo prefeito Eduardo Paes e repassada a Polícia Civil. Neste momento, policiais militares realizam uma operação no interior da comunidade para prender o criminoso. Lucas Araújo para o Sentinemas da Tupi. Vasco embolsa cinquenta milhões de reais por venda de Gabriel Peck. Restam pequenos detalhes para a conclusão da venda de Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O clube da Major League Soccer pagará aproximadamente cinquenta milhões de reais à vista. Os clubes já trocaram documentos. Peck está com a seleção pré-olímpica na Granja Comari, mas não jogará mais pelo Vasco. Marco Vasconcelos para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse Tupi ponto FM. Céu claro no Rio e Grande Rio, agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, vinte e oito graus. Lua nova, estação verão. Neste momento na Tijuca, na zona norte, vinte e oito graus. Nove horas. Hospital no Rio descobre doença raríssima em paciente. Médicos do Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, detectaram uma doença raríssima em um paciente. Trata-se de um divertículo gigante, que é uma formação inflamatória na região abdominal e está entre os menos de duzentos casos da doença catalogados pela literatura médica até hoje. O paciente, um homem de sessenta e dois anos, foi operado no Hospital Salgado Filho e está plenamente recuperado. Ele foi submetido a uma cirurgia que confirmou a existência de massa inflamatória na parede abdominal e no intestino grosso. Quatro dias depois do procedimento, o paciente recebeu alta. A descoberta reportada pelo Hospital Municipal Salgado Filho foi apresentada no décimo sétimo Congresso Europeu Colo Retal no mês de dezembro na Suíça. Tchê Leal para os Sentinelas da Tupi. Kelly Jorge, a boneca amarela, agora é da Tupi. Super Rádio Tupi. Pegue o show do Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil.